Música Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, com força, velho Bora, eu tenho mais alegria pra ti não Com o teu pé, tô indo no pé Tô chegando lá, hein? Aí, ó. Tô chegando, hein? Tô aqui, hein, Pedro? Agora é só bater, Pedro. Você não quer? Boa, Pedro. Boa, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Bate com força. Pedro, bate nele. Vai, Pedro. Bate, Pedro. Ele tá batendo força. Eu não sei quando é que ele tá batendo desistir. Quando é que ele tá batendo. Pois é.